Um evento para quem curte automóveis e tem paixão pelos veículos. Em Cacual, o evento aconteceu no Complexo Beira Rio e reuniu muitos carros antigos e rebaixados, que vieram de várias cidades do estado. E quem disse que as crianças também não podiam participar? Olha só esse garotinho aí, exibindo também a sua máquina. O evento teve duração de dois dias. A entrada foi dois quilos de alimento não perecível. Os mantimentos arrecadados serão doados a entidades carentes do município. Além disso, teve também premiação em troféus para as categorias.